Pessoal, aqui nós estamos dentro da igreja episcopal, igreja católica episcopal, vou falar bem baixinho para respeitar o silêncio aqui e a reverência, mas olha a estrutura do prédio, a arquitetura, tudo que eles usam aqui, o design deles da época, olha que coisa linda. Pessoal, aqui nós vamos lá. Muito legal, muito gostoso, o clima de reverência, a sensação de paz aqui é incrível. Lá o bispo, o quadro, acendendo a vela. Essa daqui é uma igreja neogótica. Só não ficou meu. Adoro. Tchau. 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 Tchau.